Música Música Vem, magalem a mojão, traz a senha do sol, e você tem coração Hoje é de clarizom, a lente é de chocão, e você tem de ferrão Vem, Magalhães, a mochão, traz a senha com o tom, tem que ter coração Hoje é um dia de sol, alegria de fogo, meu bebê me darão Hoje é um dia de sol, alegria de fogo, meu bebê me darão